Amigos, dia 7 de setembro, é dia de resgate histórico e estarei junto com os amigos do Brasil Paralelo para o Fórum Brasil, a última cruzada. Acesse o link abaixo e garanta sua vaga. Nos vemos lá. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, convidando você para o evento A Última Cruzada. Participe!